Envolvimento diferente Eu enfino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete Na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar Muito menos se pagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar 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 O nosso bom dia é sininho Tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A que cair é bola A que cair é bola Novo movimento para as ticas, vamos bailar Ei, 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 ei A vinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem UGW que te chamo, desafio foi lançado Pa' aquela que vai em cima, pa' aquela que vou em paz 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 Delante de la gente Me pones indecente Lo rico que se siente Que nadie te lo cuente Que eu sei mala de verdad Mala de verdad E a ti te gusta o la malda se te nota Eu sei mala de verdad Mala de verdad E a ti te gusta o la malda se te nota Mala de verdad Mala de verdad E a ti te gusta o la malda se te nota Para mi Perdóname Te lo tenía que decir Tatura Tura 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 Manda arriba porque tu te ves bien Tatura Mamatita te fuiste de nivel Tura Mira como brilla tu piel Tatura Dime no dímelo como es que es Tatura Eu te doi um 20 de dieta Tura 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 Tu eres la máquina La máquina de baile Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo Caile Ese perfume Se siente en el aire Algo como Argentina Tu me traes lo Buenos Aires Essas malandra Assanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vrau 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 Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui Senta aqui Vai Essas malandra Vai Vai Assanhadinha Vai Vai Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vrau Vrau Vem pra favela Vai Vai Fica doidinha Vai Vai Então vem sentando A nova 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 Novinha Da favela O hit É esse aqui Senta 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 aqui Vai Vai Senta aqui 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 Vai 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 E o WM Lança no arco Viva pra todas as menina As quebrava de verdade Vem na coreografia Vai Solta o sacanante Vem na fuleiragem Vezinha Vai Solta o sacanante Vem na fuleira de cima, quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima, vai bunda pra baixo Vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda pra cima E aí